Música Nesta aula, aprenderemos sobre hachuras. As hachuras têm como finalidade acrescentar graficamente a informação sobre os materiais que compõem os elementos representados. Através das hachuras, é possível diferenciarmos áreas comuns de áreas impermeáveis, entre outras aplicações. Vamos ver um exemplo prático, onde iremos inserir o piso do banheiro e a hachura nas paredes. Faça o download do arquivo disponível nesta aula. Quando formos inserir piso nas áreas molhadas e hachura nas paredes, é necessário que o desenho já esteja cotado e com os textos já inseridos, para que as hachuras não se sobreponham aos mesmos. Vamos começar inserindo o piso no banheiro. Com o arquivo aberto, torne corrente o layer piso. Antes de começar a usar o comando at, hachura, vamos traçar uma linha para fechar a porta do banheiro. Esse procedimento evita o vazamento da hachura. Para ativar o comando at, clicamos no botão at que está localizado no painel drown. Assim que o comando é ativado, devemos pressionar a tecla que indica a seta para baixo, com o objetivo que apareça as seguintes opções. Select Object e Serens. Escolhemos a opção Serens. Abriu a janela de formatação e edição de hachuras. Em Type, vamos selecionar a opção User Defined. Esta opção nos permite definir com precisão o tipo e dimensões de piso que será inserido no banheiro. Quando quisermos aplicar uma hachura padrão do AutoCAD, selecionamos a opção Pre-Defined e os tipos existentes serão liberados para a escolha. Em Angle, vamos escolher o valor zero, pois queremos que nosso piso fique reto. Caso quisermos que o piso fique com assentamento diagonal, o valor do ângulo deve ser 45. Marcamos a opção Double, para que o piso fique quadriculado. Note que assim que a opção é marcada, em Swatch, já aparece o desenho quadricular. Em Spacing, digitamos a dimensão do piso. Nesse exemplo, vamos usar piso de 30 por 30 centímetros. Como a unidade do desenho está em metros, digitamos ponto 3. Em Draw Order, vamos selecionar a opção Send to Back. Esta opção evita que a hachura sobreponha aos outros elementos, textos, cotas, peças sanitárias e etc. No momento da impressão. Em Hatch Origin, vamos marcar a opção Specify Origin. Em seguida, clicamos em Click to Send New Origin. Esta opção permite marcar o início da paginação do piso. Clicamos no ponto onde será iniciado o piso. Agora, clicamos em OK para confirmar as informações. Em seguida, nos espaços a ser hachurados. Pressionamos Enter para finalizar. Se quisermos reeditar a hachura, por exemplo, mudar o tamanho. Clicamos sobre uma das linhas da hachura com o objetivo que fique selecionado. Em seguida, clicamos com o botão direito do mouse e escolhemos a opção Hatch Edit. Abriu a janela de formatação e edição de hachuras. Vamos alterar a medida do piso para 45 cm. Em Spacing, alteramos para ponto 45. Clicamos em OK para confirmar. Veja o resultado. Agora, vamos inserir hachuras nas paredes. Torne corrente o layer hachura. Ativamos o comando At. Pressionamos a tecla do teclado, indicando a seta para baixo e escolhemos a opção Settings. Em Type, selecionamos a opção User Defy. Em Angle, escolhemos o valor 45. Pois a hachura de paredes são linhas inclinadas. Vamos deixar a opção Double desmarcada. Em Spacing, digitamos a distância média entre as linhas paralelas da hachura. Ponto 03. Em Draw Order, selecionamos a opção Send To Back. Agora, vamos clicar em Add Pick Point e em seguida, dentro de cada trecho de parede. Pressionamos Enter para finalizar o comando. Veja o resultado. Nesta aula, aprendemos sobre hachuras no AutoCAD, recurso indispensável no projeto arquitetônico. Ao longo do curso, faremos uso desse recurso diversas vezes. Vamos clicar em Add Pick Point. 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 Add Pick Point. Add Pick Point. Obrigado.